E aí galera, tudo bem? Vamos pescar hoje ali numa serva, né? Ver se nós pega. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui com a Isabelle, nós chamamos ela de Belinha, né Belinha? E aí Belinha, vamos pegar os peixes? Claro. Então vamos lá, vamos juntos. Vamos juntos com nós pessoal, vamos pescar. Vamos viajar na nossa serva da família Top 10 até 10, né Belinha? Vamos viajar com nós aí na pesca. Pois é pessoal, a pesca de anzol aí é muito boa. A gente fez aqui no fundo do acampamento. Preservação aí, tanto que lindo, ó. A gente fez aqui no fundo do acampamento aqui, tem uma servinha. Aqui a gente fez várias pontos de pesca, né? Aí a gente fez a serva aqui, ó. Olha o tanto que é lindo, ó, o tamanho desse poço. Muito lindo, ó, a mata lá do outro lado. Então é isso aí pessoal. Vamos pro vídeo, vamos pescar. Pois é pessoal, a gente vai iniciar um vídeo aqui, né? Tô pescando aqui com milho de conserva, né? Vou iniciar um vídeo aqui mais belinha, né Belinha? É. Aqui a beira aqui é rarzinho. Mas a gente vai ficar sentadinho aqui no banco, lá pro meio assim. A gente vai ver se pega umas facuzinhas aqui. Não falta meio assim, mas... Vamos pescar, né Belinha? Sim. E aí Belinha? Você pode deixar aqui assim, só assim. E aí pessoal, a gente tá jogando aqui uma filera de milho triturado. A gente faz isso, ó. Passar com o vinho, o fial, né? Belinha passa pra ali, tá muito quente, não tá? O sol tá de rachar, ó. Aqui... Aqui é o cantinho da testa, né Belinha? Tem que dar o like aqui se quiser ficar com ele, tá? É, tem que dar o like, se inscrever. Pra ficar com ele. E não se esquecer de... Aham. Aham. Foi isso? Foi isso. Dá o like, se inscrever, ativar o sininho, né? Da notificação. E não se esquecer de todo vídeo. Dá o joinha, né Belinha? Assim, ó. E aí, filho? Vai tomar ela para o vídeo, tia. Então vamos pro vídeo, vamos testar. Pega o cial. E vocês, nossos peças, diziam os nossos lindos para dar uma coisa para fazer outro plantão. Pois é, pessoal. Lembrando aí que essa ceva aqui, uma ceva nova, hoje é o primeiro dia de pesca nela, né, Beli? É. A gente nunca ficou aqui, né? A gente tem que só parar, né? Despertar em outro lugar. Aí a gente foi adorando e a gente viu, né? Um vaso indão, né? É. Tem que só ficar aqui. Tem que só o tatuário, né, Beli? Às vezes já comeu, né? Será? Será? Pega lá na frente. Pega lá na frente. olha a Belinha pega com a mão e aí Belinha, pegou uma para proceder Belinha? linda hein você não falou que você ia pegar uma com medo do que eu tá vendo aí tanto que você é sortuda então ela que tá comendo meu mi também né vamos soltar né Belinha, tá muito pequenininha não o que você quer fazer com ela? é ó solta joga ela lá na frente ela não morre não aí fala vai pra vida aí Belinha, deixei nós pôs os pauzinhos aqui né Belinha ela põe assim olha a mão que belezura uma piranha piranha comendo milho tem base e aí pessoal peguei uma piranha aqui com milho parece a pacu ferrada mas não é é uma grande faça olha só olha o barulhinho dela pronto vai viver não quero piranha certo tá mais né Belinha ó olha olha galera o tamanho ó tá acusando essa daqui nós pode comer mas tá batendo bom agora ó tá acusando essa daqui e aí 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 eu falei pessoal pegou uma tracaja gente eu pegava uma tracaja só tudo hein velho tá ganhando de mim vamos solitar ela eu não vou comer isso mesmo pegou uma mãozinha Belinha ela morre não morre eu falei que eu ia pegar põe ela aí Belinha ela tá ali correndo ah não tá eu tenho medo pai não 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 eu tô ela é muito gorda eu tô pegando um passarinho não ah não oi pessoal oi 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 a minha é mais grande essa é é é tá tá bom já tem sim tá pai tá puxada boa ó pessoal O tamanho da sapacu CD Tá até estralando o dente no anzal Linda Então é isso aí pessoal Não se esqueça aí de dar o like Ativar o sininho das notificações Dar o joinha Quem é inscrito aí Assistir nossos vídeos aí Todos os vídeos dá o joinha E quem não é inscrito Se inscreva no nosso canal Dá o joinha aí Ajuda nós aí no nosso canal Divulgar nosso canal Olha aí Tá mostrando as peixes dessa daí linda Pra você ir Se não vai fritar Tá mostrando as peixes A gente vai fritar E aí A gente vai fritar Eu vou fritar Aqui pessoal, peguei mais um aqui Outra para a cozinha Isso daqui não é para proceder pessoal Essa é diferente Essa é diferente, não sei o nome dela não Não? Não é para proceder Isso não é nada, vai mais um para saber Pode ser para com manteiga Para com manteiga? Não Deixa eu pegar uma pacu Você está só surdo, hein, Belinha? Não estou nada De grande, hein, Belinha? Eu dei o bem-brancho aqui Vai a pacu? Ah, hoje não é que eu venho comer peixe, hein, pai? É boi, né? Pois é, Isabel, o Dudu não quis instalar o Dudu para a escola, né? Está orado, hein, Belinha? Na tete Você aceitou a liberdade Você tirou um negativo? Esse aqui? Deixa eu enrolar um minuto, depois eu enrolar um minuto Deixa eu enrolar um minuto Ai, abalizinho Gente, pegou um abalizinho Tem que soltar, está muito pequenininho aí Olha ali Está muito pequenininho Eu tiro do anval da boca dele É? Deixa eu desenrolar ali Pega assim, pertinho da linha Os lambarizinhos, Belinha Vou deixar para não fazer de isso, né? Não, Tatinho Então solta, né? É Deixa ele que eu quero tomar isso Amei, né? É Então solta ele Joga ali na água Daí mesmo Ele vai dar rapidão, né? Pega na linha, vai Pega na linha Não, fora Apresenta Olha aí, pessoal Peguei um chorão Pessoal, peguei um chorão Chama de mandio também, né? É É um mandio, é um chorão Veio que ficou na minha cara Eu entendi Vamos soltar, né, Belinha? Sim Não vai dar para comer? Pois é, pessoal É um chorão Um chorão, ó Pois é, pessoal Vou encerrar a pescaria por aqui Aqui a gente está no fundo do acampamento, né? Então a gente pesca aqui mesmo no que é nosso, né? Na nossa propriedade É difícil a gente ir para outro lugar pescar, né? Para outro lugar Porque nós já tem nosso cantinho aqui, né? Mas a gente vai fazer umas pescarias aí fora Por enquanto a gente vai estar pescando aqui no nosso rio mesmo Então é isso aí, pessoal Pois é, pessoal Aqui o fundo da nossa propriedade Olha aí que beleza, ó Olha aí que beleza, ó O rio perto de casa, né? Aí é isso aqui tudo, né? Lugar da gente explorar, né? Para pescar Tem um lugar aqui que A gente não precisa pegar A autorização dos outros, né? Pedir para pescar, né? Aqui tudo é Da gente mesmo Deus deu esse Presente aqui, né? Para nós Então É Explorar, né? Fazer o que gosta, né? E está mostrando aí para vocês aí O nosso dia a dia aí de perto A gente todo ano Esvazia Muita chuva Agora chegou a época da gente Postar os vídeos aí, né? A gente está na beira do rio Limpa elas aqui Para a gente Fritar, né? Comer Então é isso aí, pessoal Está prontinho, né? Pois é, galera Eu vou Temperar os peixes aqui agora, né? Vou pôr aqui do ladinho Eu vou pôr aqui um tempero Alho e sal mesmo, né? Na pacu CD Pôr o temperinho aqui dentro Para a gente fritar, né? É outra vida, né? Peixe pegado aí na hora Fresquinha Fresquinha Não é peixe aí que vem dos frisos, né? Temperar aqui todos eles Vou jogar um temperozinho aí de limão, né? Para ficar mais saboroso A farinha de trigo aqui Para não pregar Para não pregar na... Para não pregar no tachinho, né? Está bem quente aqui Para não pregar no tachinho, né? Eu vou pegar no tachinho, né? Não pregar no tachinho E aí? Está beleza Não vou encher mais não, tá? Pois é galera, já virei aqui pro outro lado Já tá dourando aí Tá ficando bom Só o filézinho Aqui que já tá douradinho Tem um que gosta mais frito Outro que gosta mais Molo Menos dourado Pois é pessoal Tá bem douradinho Ficou bom aí Só saborear agora Pois é galera, vamos jantar aqui Com um arrozinho aqui branquinho Aqui na beira do rio Pegar um peixinho aqui Fritinho da hora Feijãozinho aqui Tomatinho aqui com alface Então é isso aí pessoal, comida na beira do rio Sempre Boa E aí Bela, tá gostoso aí o peixinho da pesca, Pacu Pois é pessoal, aqui tá eu e a Belinha aqui comendo a Pacuzinha Pacu CD aqui do Rio Arraia Pois é pessoal, não se esqueça aí de se inscrever no canal, né Dar o joinha É isso aí pessoal, até o próximo vídeo Fui!